Deixe-me rir Não é teu que queres vender Deixa-me rir Tu nunca lambeste uma lágrima Desconheces cambiantes do seu sabor Nunca seguiste a sua pista Do recalço à nascente Não me venhas falar, amor Pois é, pois é Há quem vive escondido A vida interna Domingo sabe de cor O que vai dizer Segunda fã Deixa-me rir Tu nunca escutaste esse engenho De que falas com tanto apreço Esse curioso Onde são estiladas Noite e dia, um choro e um riso Vai lá, deixa-me rir Ou então, deixa-me entrar em ti Ser o teu mestre Só por um instante Iluminar o teu refúgio Aquece-te essas mãos Resgata-te a máscara Sufocante Pois é, pois é Há quem vive escondido A vida interna Domingo sabe de cor O que vai dizer Segunda fã Segunda fã Segunda fã Segunda fã Seca o meu amor Domingo sabe de cor Ela tá ali Falando O que vai dizer Seca o meu amor Seca o meu amor Obrigado.